Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. O vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a vocês uma... Eu recebi ontem uma notícia que parece mais aquelas brincadeiras de mau gosto, mas não é, é verdade, é fato. Um grande amigo me notificou aqui que os clientes dele estavam recebendo, receberam na data de ontem, uma notificação via correios pelo exército, não é? A qual fazia uma cobrança sobre a não renovação do certificado de registro. Eu vou dar uma lidinha aqui rápido para que vocês entendam, tá? Então ele fala assim, ó. Notifica o senhor que o certificado de registro, ele fala o número tal, será cancelado como prevê o artigo 67 do decreto 10.030 de 2019 no regulamento de produtos controlados. Aí concede o prazo de 15 dias úteis a contar do recebimento desta comunicação para apresentação de alegações que julgue necessário conforme o artigo 67 do decreto 10.030. Após o decurso do prazo acima indicado, o senhor está notificado para até um prazo de 90 dias a contar do término do prazo acima indicado para proceder com a destinação ao PCE ou autorizado para concessão do novo registro, no artigo 68 do decreto 10.030. Ou seja, o exército está notificando as pessoas que não renovaram os seus registros de atirador, de caçador e de colecionador, registro de CR, pessoa física, não é? Para que eles procedam com a renovação do registro. Falo eu ou falo a vocês, né? Isso parece brincadeira, porque o próprio exército está ciente disso, que desde 1º de janeiro estão suspensos todas as concessões de registro, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ponto para clubes, no caso, né? Para loja está funcionando direitinho, mas para clubes e para caçadores, atiradores e colecionadores estão suspensos desde 1º de janeiro. E aí? Como é que o cara faz? Enfim, isso aqui é mais uma daquelas coisas que a gente acaba chegando à conclusão de que estão fazendo tudo, criando aquele cenário perfeito para acabar com o crescimento que houve nos últimos quatro anos do acesso à arma de fogo, ponto, para tirar as armas, para tomar, para cancelar CR, para fazer tudo, não é? E o pior disso é que ele fala aqui no final, olha só, né? Isso aqui também está previsto no decreto, mas está falando assim, uma coisa que para mim foi a mais grave. Caso não haja pronunciamento interessado no certificado e registro que será cancelado, tendo como resultado a apreensão do acervo pela Polícia Federal conforme previsto o decreto 1030 e também no decreto 11.366 de 1 de janeiro, que é regulamento de produtos controlados. Ou seja, eles estão informando aqui que se vocês não renovarem, nesse caso aqui, não renovarem o CR, entrarem com pedido de renovação nos próximos 15 dias, você terá o prazo de 90 dias para devolver o armamento e não ocorrendo isso, você vai ter uma visita da Polícia Federal lá para pegar o teu armamento. Ou seja, um absurdo, porque desde 1 de janeiro a gente sabe que estão suspensos os serviços de emissão de certificado de registro de pessoa física. E aí, como é que o cara faz? Existe uma previsão do Flávio Dino, do ministro da Justiça, de que o novo decreto iria sair dia 15. Mas também tem outras informações aí de que vai haver mais uma reunião para a apresentação da minuta, e depois da apresentação da minuta vai ser levado ao presidente da República para que ele aprecie lá e veja se está de acordo com a sua vontade. E aí, ele assine lá o decreto e o decreto passa a entrar em vigor. E logo em seguida, a gente vai precisar de uma regulamentação do novo decreto por parte do Exército também, criando as portarias, trazendo as novas regras. Ou seja, a gente está falando aí de efetivamente começar aí a voltar a emissão de novos CR, de novos certificados, aí alguma coisa lá para o final do ano, setembro, outubro, novembro, quem sabe até dezembro. E como a gente, nesses casos aqui, que receberam essa notificação ontem? O cara tem 15 dias para dar uma solução lá da renovação, com relação à renovação do seu CR. E em alguns desses casos aqui, pelo menos esse aqui que meu amigo me entrou em contato comigo, todos eles fizeram o recadastramento da arma conforme foi pedido. Mas os CRs venceram. E aí, como é que vai ser? Então, eu vou orientar todos que, se for o caso de mais pessoas estarem recebendo esse tipo de comunicado aqui do Exército, que levem lá o processo, lá por meio físico, na sua OM, e falem lá com o seu chefe de SFPC, de DFPC, para que ele protocolize, já que está havendo essa exigência aqui, para que ele protocolize o pedido de uma concessão de renovação do seu certificado de registro. Por quê? Ou então que te dê algum documento dizendo que você foi lá e apresentou a documentação necessária para protocolizar o pedido de renovação do seu CR. Protocolizar eu acho que vai ser difícil porque está suspenso, mas que te dê algum documento que você levou isso lá. até mesmo para que você se calce, né? Porque a gente está vivendo tempos difíceis e a gente não sabe o que passa na cabeça dessa gente, né? E o que eles são capazes de fazer, né? Para poder tirar do teu armamento e, enfim, emplacar a vontade que eles têm de acabar com as armas no país e o acesso às armas pelo cidadão de bem. Enfim, então isso aqui é algo que é para que se espalhe para todo mundo, que se receba essa notícia aqui, um comunicado do Exército dizendo que você tem 15 dias para regularizar a sua situação, sabendo que a situação de renovação está suspensa, né? Para que você saiba exatamente de que maneira você fazer. Tá bom, galera? Então, eu vou deixar também, pode botar aí nos comentários, se alguém receber isso aí, me manda aí para a gente saber se isso é algo aqui regional, né? Se é algo pontual regional aqui só no Rio de Janeiro, ou se está acontecendo aí também pelo Brasil afora em outros estados, tá bom? Do mais, ficando por aqui, pedindo para quem tenha gostado do vídeo aí, deixar o like, compartilhar o vídeo, curtir, comentar e, principalmente, conferir a sua inscrição aí, se você permanece inscrito no canal, porque o YouTube, eu tenho recebido diversas informações de que o YouTube está desinscrevendo as pessoas aí em massa no meu canal. Mas a gente já sabe que o YouTube é por conta do tema que eu trato, né? Enfim. Mas é isso aí, tá bom, galera? Do mais, ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.